Vamos lá então gente, vamos lá hein Tá todo mundo aí? Então levanta a sua mão e aplaude ao senhor aí Chegou o tempo de nós celebrarmos a ele Se alegre onde você está Vamos adorá-lo Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei No ritmo ou teu coração Eu levarei a salvação Teu corpo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tu agora resplandecerá Tu jamais me deixarás em minha vida Este amor em meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás em minha vida Este amor em meu ser Para sempre brilhará Enquanto você canta, traz seu dízimo e a sua oferta Vamos lá Traz seu dízimo e a sua oferta Teu corpo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Nas ruas o amor refletirá Tu jamais me deixarás em minha vida Este amor em meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixarás em minha vida Este amor em meu ser Para sempre brilhará Ah, 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 oh Uou, oh, 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 oh Te dizei em meu coração pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre nesse amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre nesse amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre nesse amor Pois jamais me deixarás em minha vida e traz esse amor em meu ser Pois jamais me deixarás em minha vida e traz esse amor em meu ser Pois jamais me deixarás em minha vida e traz esse amor em meu coração pra sempre Tu vives em mim, tu vives em mim, tu vives em mim Tu vives em meu coração pra sempre Vai é meu! Se a vida é do Senhor Jesus em você, a onda mais alta é ele Viva! 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 Viva!